Olá, antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria de informar para vocês que alguém está se passando por mim nos comentários aí embaixo. Então, se por um acaso você me fizer uma pergunta e alguém com o mesmo nome do meu canal e imagem aparecer e acabar te respondendo, tome muito cuidado, pois não sou eu. Mas, como que eu vou identificar se é você ou não, camaleão? É simples, se eu te responder, o meu nome vai ter um fundo cinza atrás dele. Veja aí na tela a diferença. E se mesmo assim você ainda ficar na dúvida, é só clicar no nome do meu canal. E se você for direcionado para o meu canal lotado de vídeos com mais de 70 mil inscritos, pode ter certeza que sou eu. Lembrando que eu não possuo nenhuma outra conta chamada Canal do Camaleão, apenas essa. Muito obrigado e vamos começar o vídeo de hoje. Saudações amigos, Camaleão aqui. E no vídeo de hoje eu venho com notícias do Mundo Pokémon e claro, eu não poderia deixar você dormir sem saber. Faz um tempo que o quadro não aparece aqui no canal, mas para os novos inscritos que não sabem do que se trata esse vídeo, esse vídeo é uma copilação das notícias mais importantes do Mundo Pokémon nas últimas semanas. Se quiser ver outros vídeos relacionados a esse, você pode acessar a playlist de notícias do canal. Ela se encontra aí na descrição do vídeo. Você não pode dormir sem saber que Mewtwo está de volta. Dessa vez o lendário monstrinho está completamente diferente, com sua pele escura e fragmentos saindo pelo seu corpo. E ele reaparece como o boss final em Pokém Tournament. O anúncio pegou todos de surpresa e provavelmente é uma das apostas da Pokémon Company para agradar ainda mais os fãs da franquia. No jogo, ele irá mega evoluir para sua forma X, mas vai manter todas as modificações feitas como seu tom de pele e detalhes em dourado. O jogo chega para o Wii U no primeiro semestre de 2016. E aí, está preparado para encarar esse chefão? Bom, se você gosta de TCG, você não pode dormir sem saber dessa. Uma das maiores atualizações no jogo TCG Online chegaram tanto para PC como para iOS. Essa atualização é uma das mais significativas já feitas para o jogo. A atualização, além de trazer todas as cartas atualizadas da nova coleção Breakthrough, também inclui a mecânica Break Evolution. E não para por aí, o jogo agora conta com animações e efeitos especiais, melhorando ainda mais os gráficos e a interface do jogo. Provavelmente, isso foi feito para o jogo não ficar tão ultrapassado. De qualquer forma, o jogo está incrível e vale a pena dar uma conferida. E aí, o que você achou da atualização? Falando em atualizações, o jogo Pokémon Shuffle Mobile para iOS e Android recebeu uma grande manutenção. E agora, ele foi atualizado para a versão 1.2.1, incluindo eventos especiais e várias melhorias na interface do jogo. Vale a pena conferir. Você não pode dormir sem saber que um evento começou em Pokémon Omega Ruby e Alpha Safira. O evento, em comemoração à coleção TCG, lá nos Estados Unidos, foi liberado para os jogos. Ele traz Zoroark pelo Mystery Gift. O Pokémon vem com movimentos que, normalmente, ele não poderia aprender. E é uma ótima adição à sua equipe. Então, não fique de fora e garanta já o seu Pokémon. O evento vai rolar até o dia 20 de novembro. Para mais informações de como obter o Pokémon, você pode clicar no link na descrição do vídeo e aprender tudo lá. Pokémon Z, afinal, está chegando tão aguardado o anúncio? Bom, indícios de que o anúncio está próximo, não resta dúvidas. Afinal, com tantas novidades recentemente, chega a ser difícil não acreditar que o anúncio está por perto. Você que segue o canal, sabe que mantenho vocês informados sobre qualquer possibilidade de anúncio com certo potencial. E como eu já havia dito semana passada, Junit Masuda vai estar presente no programa Pokenti Gathering the Pokémon House, no dia 15 de novembro. Esse é um programa que passa aos domingos lá no Japão. Inclusive, o programa vai ao ar um dia após o lançamento da revista Corocoro lá no Japão. Por conta disso, muitas pessoas acreditam que alguma coisa pode ocorrer durante a semana do dia 15. Então, será que estamos próximos a algo maior para esse mês de novembro? Ou teremos grandes novidades só em dezembro ou janeiro? Bom, não saberemos até lá. Mas fiquem ligados sobre esse assunto aqui no canal, pois vou manter vocês sempre atualizados, ok? Saindo dos jogos, vamos para o mangá. Você não pode dormir sem saber que o personagem Green, original do primeiro mangá de Pokémon Adventures, reapareceu no arco de Pokémon X e Y. Green agora tem acesso à Mega Evolução e já pode Mega Evoluir o seu Charizard. Apesar de todo o mistério envolvendo seu retorno na história, ele não foi o único a reaparecer depois de muito tempo. Pois Red e Blue também voltaram para o mangá. Mas agora, no mangá de Omega Ruby e Alpha Safira, os dois personagens também possuem acesso à Mega Evolução. No caso, Mega Venossaur e Mega Blastoise. Apesar de não ser tão extraordinário esses crossovers, é bem curioso, justamente por conta dos 20 anos que a franquia vai completar ano que vem. Sendo assim, parece muito mais um presente da franquia para os fãs do que simplesmente uma aparição aleatória. O que será que a franquia nos reserva em 2016, hein? Falando em mangá, o oitavo volume do mangá de Black & White já está disponível nas bancas e livrarias por todo o Brasil, pelo preço de R$12,90. Lembrando que faltam poucos volumes para encerrar o mangá de Black & White. Será que veremos outros títulos sendo traduzidos em breve aqui no Brasil? Bom, saindo do mangá, vamos para o mundo Pokémon em geral. E você não pode dormir sem saber que Pokémon está chegando no McDonald's lá nos Estados Unidos e também no Canadá. O McDonald's irá fazer uma distribuição do Pokémon Rupa para os jogos Pokémon lá nos Estados Unidos. Mas não é só isso, pois os gringos também vão contar com o Pokémon no McLanche Feliz. A ilustração da caixa do McLanche Feliz será baseada nos jogos Pokémon Omega Ruby e Alpha Safira. E o lanche contará com oito brindes diferentes. Pikachu, Rupa, Primal Groudon, Primal Kyogre, Lugia, Rayquaza, Megalatius e o Buffett. Sem falar que as cartas TCG também estarão presentes. E teremos 12 cartas. A carta do Trico, Loated, Tortic, Stario, Mudkip, Pikachu, Electric, High Horn, Meditate, Marion, Zigzagoon e Skiri. Lembrando que essas cartas são um reprint da coleção Primal Clash. E não existe previsão para que esses brindes cheguem ao Brasil. Mas recentemente o interesse do McDonald's em promoções relacionadas a jogos está sendo bem positivo. Então será que depois do Mario Kart não poderemos ver em breve Pokémon nas promoções do McDonald's novamente aqui no Brasil? E por fim, TCG. Bom, novembro vem recheado de novidades sobre o TCG. A começar pelo lançamento oficial da coleção Origens Ancestrais aqui no Brasil. A Copag traz mais uma vez uma das coleções mais aguardadas pelos fãs Pokémon. Sem falar sobre a nova regra TCG por aqui. Onde você só pode usar as cartas a partir do momento que ela é lançada em território nacional. Bom, com certeza essa coleção promete. Mesmo que a coleção anterior ainda pareça ser bem mais promissora que a atual. Ainda assim, a Origens Ancestrais está valendo a pena. Eu vou deixar o link da loja da Copag aí na descrição do vídeo. Mas esse não foi o único lançamento de peso. Pois nos Estados Unidos, a coleção Break Truth chega às lojas. Essa coleção é atrativa não só pelo Mewtwo estar presente nela. Mas também pela nova mecânica Break Evolution. Onde você pode deixar seu Pokémon ainda mais forte. Então vale muito a pena conferir. Lembrando que ela chega no Brasil no começo de 2016. Você pode conferir todas as cartas da nova coleção no link na descrição do vídeo. E sobre novos produtos TCG. Você não pode dormir sem saber que a Copag lançou hoje o kit do treinador Latios e Latias. O novo produto contém dois baralhos muito interessantes para quem está começando. E também vem com as cartas do Latios e da Latias. Já nos Estados Unidos, a partir do dia 18 de novembro. Você poderá adquirir a caixa do Mega Mewtwo. Nos Estados Unidos, ela irá vir com as miniaturas do Mega Mewtwo X e Y. Já na Europa, essa caixa vai vir com uma carta Jumbo do Mewtwo. Lembrando que não foi confirmado ainda se essa box chegará no Brasil. E qual será os seus respectivos brindos. Agora um anúncio importante. Amanhã dia 6 de novembro vai rolar o sorteio da Booster Box de Céus Estrondosos aqui no canal. Você pode participar até as 11 da noite do dia 6 de novembro. Ou seja, amanhã. Depois disso, o sorteio será realizado e não aceitará mais nenhum participante. Lembrando que o resultado irá sair no Facebook do meu canal. E eu também fiz uma unboxing da Booster Box por aqui. E você pode conferir no link na descrição do vídeo. Mas antes de finalizar, eu quero dizer duas coisas. A primeira é que eu comecei a fazer reviews dos episódios do anime Pokémon XYZ aqui no canal. Os vídeos review vão sair entre o sábado e domingo. E eu gostaria que vocês passassem lá e deixassem o seu apoio. Mesmo se você não curte muito o anime, é bacana se manter informado. E claro, deixar aquela força para o canal crescer ainda mais. E também eu quero agradecer a todos que ainda estão curtindo a série de HeartGold aqui no canal. O apoio de vocês é muito importante e só somou para a série. Então eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. E para fechar o quadro de hoje com chave de ouro, não podemos esquecer da enquete. E a pergunta é, você costuma ler o mangá Pokémon? O link da enquete se encontra na descrição do vídeo. Bom, Camaleão vai ficando por aqui. Tenha um ótimo final de semana, pessoal. E fiquem atentos aqui no canal do Camaleão para qualquer novidade do mundo Pokémon. Camaleão vai ficando por aqui. Um forte abraço e fui. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma